E aí, ae galerinha, voltamos aqui com mais um vídeo, Massivo Arfire, turma, sejam todos Bem-vindos a mais um vídeo, e espero que todos estejam bem, espero que vocês estejam de boa, espero que vocês estejam tranquilos Certo? Então é isso aí, bom, eu tô de boa, tô tranquilo pessoal, e trazendo mais um vídeo pra vocês Vou trazer hoje o vídeo com o Challenger, né? Conforme eu tinha falado aí pessoal, quando eu tava gravando o vídeo com o Overcraft Eu tinha falado que eu ia gravar, aproveitar as camuflagens aí que estavam disponíveis aí, pra fazer o teste com ele Eu ia aproveitar e gravar com os outros tanques também, certo? Então, vamos começar essa brincadeira aqui Então, eu vou com o Challenger, assim turma, eu vou te dando rápido, tá? Eu não vou colocar turbo porque Porque ele tá com 30% de cadência Então eu vou colocar dano rápido, que vai dar mais poder de fogo pro veículo, já que ele já tá com cadência de velocidade, certo? Então, vamos começar a brincadeira? Então, sem mais delongas, partiu pra batalha, partiu pra guerra, é isso aí Então, senta, aproveita, pega aí a sua pipoca, a sua bebida E não esquece de pegar os fones, porque o batidão vai começar a dormir E não esquece de pegar os fones, porque o batidão vai começar a dormir E não esquece de pegar os fones, porque o batidão vai começar a dormir É só mega kill, parça Ah, ladrão de kill Olha lá, olha lá, olha lá Essa daqui é Olha só Olha só Olha só Olha só Olha só Olha o crítico! E eu fumei! O cara me deu um crítico ali, olha! 2 E aí E aí E aí Como é bom jogar de tanque, você é louco, bicho! Cara, jogar de tanque é bom demais, cara! Olha, o Ovencraft tem velocidade, mas o tanque... Mas o meu veículo parece que ele tá meio lentão, né? Mas o meu veículo parece que ele tá meio lentão, né? E aí 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 Vocês estão brincando aí, ó Morreu Olha o crítico, olha o crítico 2, 2, 2 Ah Ah, não, mano! Sai, deixa o sangue pra mim Crítico ali também E roubou aquilo também E aí E aí E aí E aí E aí Show de bola É isso aí, irmão! Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo Espero que vocês tenham gostado da apresentação do chaleje aí Cara, esse tanque Cara, esse tanque é bom até com Com dano rápido Com turbo Você pode colocar as duas As duas habilidades nele aí Que o bichão ele se comporta De boa do mesmo jeito Bom, então pra você que acompanhou o vídeo até aqui E aí Se você visitou o canal Curtiu o vídeo Curtiu o canal Então já vai deixando seu like nesse vídeo E em outros também Que você for olhando aí Se inscreve aí no canal Compartilha nosso vídeo E vem fazer parte da família, demorou? Então é isso aí, amigão! Forte abraço aqui do Brasil E tamo junto e até o próximo vídeo Valeu!